E aí, Loche, você tá pronto, mano? É, eu estou pronto. É isso aí. Não, tô não, peraí. Mano. Sou o Crazy, vem cá. Oi? Tem roupinha pra tudo, né? É, sou o Crazy Ash. Meu nome é Crazy, da cidade de Osasco, eu vou ser o mestre Pokémon. Enfim, Loche, mano, a gente tem... Meu Deus, eu vou vazar daqui, a baseada tamo junto, pode chamar o Pablo. Não, mano, pega um baú, ó, pega só um baú azul, tá ligado? E eu pego um vermelho, porque era pra ser em dupla, só que o Pablo e o Crimson tá dormindo. Como vai funcionar o vídeo? A gente vai abrir 100 Lucky Pixelmon e depois vamos tirar um PVP, tá ligado? Sim, mano, tirar um PVP daqueles insanos. Cara, e... Bom, o Ekans não tá deixando eu fugir aqui, véi. Obrigado, Ekans. Aí, você já tá começando a abrir essas Lucky Pixelmon, cara? Mano. O que tá fazendo, Loche? Cara... Eu queria entender esse menino, véi. Tipo, literalmente, se tem uma pessoa que eu não entendo do grupo, é o Loche, cara. Eu acho que eu nunca vou entender ele. Enfim, mano, eu vou deixar ele lá e eu vou abrir minhas Lucky Pixelmon e espero que venha sorte. Por que você entrou no criativo aí, ô ladrão? Ô. Oi. Nossa, o Loche voltou com o microfone cagado, galera. Esse é o Loche. O Loche, se tiver lagando muito, dá um kill, arroba aí. Só que avisa antes, tá ligado? E, bom, você não vai roubar meu lendário não, cara. Ei, peraí, peraí, cara. Cara, 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 cara. Ah. Eu já peguei, cara. Eu já peguei, mano. Eu já peguei ele. Por que você tá me dando a Park Ball, véi? Porque eu sou foda. Ah, obrigado. Eu acho a Park Ball mais bonita, mas... Eu vou... Sou Master Ball. Ô! Beleza. Aí, eu já peguei dois... Peguei três lendários já, Loche. Oh, deixa pra mim... Oh, peraí, me dá essa pônita aqui. Me dá essa pônita. Mas por que você vai querer um rapidez, mano? A batalha vai ser de lendário, praticamente, véi. Ô, Loche, uma pergunta. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Ô, Loche, você entende de Pokémon, véi? Você entende de Pokémon, Loche? Beleza. Eu peguei o Tornados na outra forma dele. Eu acho que o Loche não entende muito de Pokémon. E eu já tô com o time praticamente só de lendário, mano. E, bom, peguei agora um Birox. Para, 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 para. Você é muito chato. Você pegou um Retran. Para! Não, não, não pega, não pega, não pega, não pega. Você vacilou, eu peguei, mano. Retran é meu, véi. Não sei nem quem é Retran, Refran, Refran. Ele é um lendário, mano. Eu recomendo você pegar Pokémon. Vou pegar tudo, vou pegar tudo. Não, pega os level 70. Você deixou o lendário pra trás, mano. Você deixou o Zagard, mano. Você deixou o Zagard pra trás. Zagard, mano. Eu peguei. Tá louco. Olha aqui, ó. Mr. Mime versão Galar, mano. Se você quiser o Mr. Mime versão Galar aí, ó. Meu Deus, mano. Que Mr. Mime, pô. Respeita. Eu tenho o Zamazenta. Você tem o Zamazenta? Eu não. Mano, o Mr. Mime é moço. Tá ele ali, versão Galar. Ah, mano. Tá, calma. Nossa, dois igual, mano. Beleza. E, Loshizinho, a sorte... É só fazer... A brinde, pá. A sorte tá pro meu lado. Mano, vem isso daqui que é lendário. Um dos três. Só que eu não vou pegar, não, velho. E, Losh, como você tá, mano? Opa. Eu te molhi. Poké não tá pegando os Pokémon, crazy. Você tá pegando sim, mano. Olha o tanto de Pokémon que você tá pegando. Tá tudo no seu PC, cara. O Loshizinho não sabe que depois que ele tem seis Pokémon, vai pro PC, mano. Não, eu sei. Isso eu sei, isso eu sei. Então, por que você falou que não tava pegando Pokémon? Você tem a Park Ball. Ela pega de primeira, cara. O que você pegou? Quer ver que é um... Raikwaza. Ah, achei que era um Mewtwo, mano. Isso daí vai ser fácil de calterar o Raikwaza, mano. Beleza. Joga fora isso aqui. Mano, você quer perder na luta também, velho? Ô, Loshizinho, você já perde muito no Garry. Você quer perder aqui no Pixelmon, velho? Ô, posso dar um que o arroba é, mano? Ô, ô, ô. Zamazdenta. 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 Você não vai pegar. Ele tá em batalha comigo. Toma, um dos Pokémon mais rápido do mundo. Toma, Zamazdenta. Ai, Loshizinho. Ô, 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 ô. Ah, esse aqui eu quero. Eu já peguei. Meu Deus. Ô, Loshizinho, vai abrir as suas. Ô, ô, meu Metal. Peguei o meu Metal também. O Loshizinho tem o meu Metal. Abre as suas, mano. Por que você não abre as suas, seu cachorro? Ó, ó, tem outro Genesex aqui. Tem sorte até aqui, ô, Crazy, mano. Mano, eu sou sorteio em tudo, velho. O quê, velho? Zamazdenta. Você pegou a Zamazdenta também? Olha, você é mó cópia, mano. Ué, não pode não. Vai, pega o Scissor aí. Cara, eu vou deixar de dia. Ô, posso dar um barra aqui ou arroba aí, velho? Dê aí, dê aí, dê aí, dê aí. Beleza, ó, barra aqui, ó. Opa, calma aí. Aí, Losh. Ih, cara, tava sem manter o inventário, mano. Ih, Losh, eu tinha um pack de novo. Boa, mano. Eu tava... Ei, calma, calma. Eu tinha um pack. Eu tinha um pack, eu tinha um pack. Eu tava pra ali. Não, não, isso aí é meu, peraí. Tá, eu tinha só um pack. Você tinha mais. Só. Deixa eu dar... Aí. Eu só tinha um pack, só. Metamorf. É, foi o que ele... É o que ele fala. Eu sei. Aí, Losh, isso é muito bom, mano. Beleza, eu coloquei uma até o inventário já, mano. E vou dar spawn point também. Barra, spawn point, arroba A. Aí, vem. Mano, eu tô lutando. Metamorf, metamorf. Muito da hora, né, Quinti? Mano, Losh, isso é muito bom. Ô! Calma. Peguei uma Latias. Cara, você tá deixando um Glacium. Qual o nível desse Glacium? Ah, nível 40, velho. É, nível 40, nível 40. Ah, vai saber. Mano, cara, eu sou atraidor de lendários, velho. Não, não, não é possível. Não é possível. Eu tenho o dom de atrair lendários, velho. Cara, é um lendário atrás do outro que eu pego, mano. Você pegou bastante lendário, Losh? Charmander! Não. Você não pegou nada? O cara tá se divertindo com Charmander, mano. Ó o Melton, mano. Ô! Zygarde, versão grande, velho. Ó, não sei, eu tenho muita azar. Eu tenho muita azar, eu tenho muita sorte com as minhas. Ó o Infernape, meu Pokémon favorito, mano. Quem? Infernape, meu Pokémon favorito. Deixa eu pegar o Infernape aí só pra você... Ah, pega. Eu deixo, eu tô em batalha com ele. Ele é muito forte, mano. Ah, meu Deus, cara. Você é muito chato. Snorbo! Mano, você tá se divertindo com pouco, cara. Pera. Diverte com pouco, cara. Não, não. Oh! O Hydrago, mano. Level 65. Vou pegar, vai saber o termo. Deixa o Hydrago pra mim. Já peguei, mano. O que é o Hydrago que eu esqueci? Por que sim? O que é o Hydrago que eu esqueci mesmo? É um dragão de três cabeças. Ah, é o Hydrago. Que? Sim, mano. Ah, é longe, mano. Esse não é o Hydra, não? Não, mano. Aliás. Meu Deus. Esse? Ó o Red Rock. Oi. Mano, peguei um Pokémon muito doido, velho. Lost, tá me ouvindo? Lost! Galera, então, a internet do Lost caiu, tá ligado? Só, tipo, caiu. Mano, esse Baianinha que é incrível. Ele, tipo, ele é incrível. Bom, se vocês quiserem a parte 2, comentem que eu vou ter que esperar o Baianinha voltar. Mano, deve ser um problema técnico e você já só toma Maguerno aqui, velho. Quantos Lucky Pixel você tem? Eu tenho 64. É o quê? 64. Você ainda tem o pé aqui? Aham. Então já abre aí, mano. Eu só tenho 20, velho. Ah, você tem que fazer uma torre de Lucky Pixel, mano, cara. É, velho. Eu quero ver você pegar um zarramento, ó. Mano, olha lá. Você sabe que você vai perder, né, mano? Olha o Sharpeedle, mano. E aí? Tá lagadaço, filho. Mano, pega. Volta. Nossa, porque tem muito Pokémon, mano. Se você quiser dar um kill, eu roubo aí, velho. Aí deslaga, mano. Volta, desgraçado. Poxa, tem muito Pokémon, mano. Pode dar um kill, eu roubo aí. D, D, por favor, né? Calma aí, antes você deixou um lendário pra trás, se pá, mano. Você deixou um lendário pra trás, Zou. O Losh. Você não sabe o Pokémon lendário, não, Losh? Eu peguei. Pode dar aqui, eu roubo aí. Eu peguei o Necrozma. Boa. Pronto. Aí, moleque. Aí, ó. Pode ver que o lag saiu um pouco. Meu Deus, mano. Eu peguei o Necrozma, crazy. Boa, mano. Cara, eu já tô com tanto lendário, velho, que tô bem de boa, velho. Beleza. Não sei, não tem o que eu tenho. O Amor. Ah, eu não sei, cara. Beleza. Nossa, eu tenho 50 ainda, mano. Eu posso ter quantos lendários eu quiser. Vem aqui. Mais um Genesect. Mano, eu vou pegar todos os Genesects e vou ver qual tem a melhor na Tree, mano. O que foi, Zé? Mega Evolução. Que Mega Evolução, mano. Eu ganhei a peixeira de Mega Evolução. Só falta a pedra, né? Ganhei a pedra também. Pedra de Pokémon. Ah, que fofinho. Ah, beleza. Ô, Locha, eu já abri todas as minhas Lucky Blocks, mano. Aham, falta 50 pra mim abrir ainda. Cara, você é muito lerdo, velho. Tá, vou ver meu... Mano, lerdo não, eu tava vivendo. Não, você tava fazendo lerdice. Mano, só tem lendário, velho. Eu vou ver qual Genesect meu é melhor. Tenho três Genesects, velho. Ah, esse lembro aqui deve ser uma merda. Ó, Genesect, Impish não é tão bom. Esse daqui, Freak mais ou menos. Vamos ver esse daqui. Bom, tímido. O tímido pode ser tímido. Mystical, Spawn Nerd. Mas esse é physical, né? Mas esse é special. Metal, metal. E é special. Mano, tá beleza. Eu vou ficar com esse. Eu tiro o Snive daqui. Cara, eu tô vendo meus Pokémon aqui. Os Amazenta, mano. Ô, Graze! Eu peguei o Vulcanion. Cara, mas o Amazenta não tem nada de vida. Não, não tem nada de ataque. Pô, você quer colocar o Move Tutor ou sem Move Tutor, mano? Eu não sei o que é Move Tutor, mano. Pra você mudar os ataques. Esse aqui pode ser? Não, Bora 100, Bora 100. Bora 100? Sem Move Tutor agora. Beleza, sem Move Tutor, mano. Eu vou colocar o tipo. Um macaco. Um psíquico. Ô, 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 ô. Não, não. Calma, calma. Nossa. Ô, o reatrã que eu roubei seu, ele é modeste, mano. E? Pô, é ótimo, modeste. Eu sei que é bom, mas, tipo... Ninguém te perguntou nada, entendeu? Mano, só por conta disso, você sabe que você vai perder, né? Foi mal, mano. Eu tinha que meter essa, velho. Dragon Lush Physical. É, mas se bem que ele só tem um ataque ao físico. Vamos ver se Crearing, o Spear, o Jolly. É, mas é Dragon Pius. Quem, quem, quem? Que o quê, Lush? Sai fora. Se perguntou. Nossa, que criança, viu? Ai, meu Deus. Beleza. Muito bom, né, Crearing? Diz aí, Lush, então, o mais bravo de todos. Caramba, véi. Cara, eu... O Eternators! Eu acho que eu já tô pronto, mano. Mano, se eu disser que eu tenho um Asteroes. Mano, eu tenho uns Pokémon com a Asteroes muito boa, tá ligado? Muito boa. Porém, os ataques não tá bom. Mas eu duvido de você ganhar do meu Tortugueta. Tá bom. Meu Tortugueta tem todos os ataques do jogo, mano. Ele tá level 100, meu Tortugueta. Eu vou usar muito esse Pokémon. Existe o Tortugueta, véi? Não, véi. É o Tortugueta. Qual é o nome dele? Sei lá de qual o nome você tá falando. Tortugueta. É um inicial. Tortugueta. Tortugueta. Cara, eu acho que é esse o Hashihunk que eu tava vendo. Ah, o Mythical! Muito lindo. Boa. Cara, eu já tô pronto, tá ligado? Eu também, cara. Tá pronto. Falta cinco Lucky Blocks. Ah, então você não tá pronto. Você não sabe nem sua equipe também, mano? A minha equipe eu já sei. Você sabe sua equipe? Mewtwo, Raikwaza, Arceus. É tudo isso aí? Ó, o Tortugueta, mano. Aham. Calma aí. Dois mil anos depois. Cara, e se... Por que você fica deixando o lendário pra trás, mano? Não, é zero. Que lendário merda. Eu quero ser o lendário boas. O Genesect é ruim aonde? Vou usar esse. E eu sei que é... Não sei. Esses caras só são das... Beleza. ... das antigas. Não, você não sabe nenhum, Losh. Eu sei, mano. Eu manjo de Pokémon. Tem manjo de Pokémon, Losh? É, eu sei. Manjo. Botasfeet. Perro de gringo. Você pega... Losh, tu não manja de Pokémon, mano. Ai, ó, galera. Ai, velho. Tadinho do Losh. Losh, tu vai tomar um pau, mano. Você já pegou todos os seus Pokémon pra me dar um que eu roubei? Ai, ai. Pra quem? Pra você? Nem a pau general, filha. Nem a pau general? Beleza. Harry Candy. GG. Cara, ainda posso deixar um Pokémon meu level 100, velho. Vai? Nossa, sai da minha frente, cabeça. Eu vou deixar um Pokémon meu level 100, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, dá um que eu roubar aí, velho. Por favor, cara. O que você quer, moçada? Antes, antes, vem cá. Aqui, aqui. Receba. Que carinha isso. Eu vou cortar, vou deixar. Vai cortar assim. Eu não vou cortar. Vai cortar assim. Não vou cortar. Vai cortar assim, filha da mãe. Você já tá com sua equipe pronta? Já, mano. Deixa eu só trocar o Chris aqui. Certeza que sua equipe tá pronta? Tô, mano. Minha equipe tá super. Vai. Um, dois, três. E... Valendo. Joga. Beleza. Aceita aí. Mano, você começou com o Zeraora, mano. Da hora. Deixa eu dar um barra time e sete dei. Ué, melhor de duas, tá? Tá. O Zeraora... O Dark. Vamos ver se esse ataque aqui vai dar dano, mas eu acho que não vai dar dano, não. Vai. É, deu muito dano. Deu? O que é ele? Caramba! O que é ele? O que é ele? O que é o Zeraora? Não tem ataque contra o seu. Tem que usar ele. O que é ele? A gente quer, mano. De nada. Vai, joga outro filme aí. Legal. Volcanion. Beleza. Vai tomar muito dano agora. Eita, vai. Não. Não, agora você vai levar. O Volcanion, ele é fogo e... Tá querendo saber. Matou. Tá bom, mano. Não tem problema não, Volcanion. Tô brincando. O que é isso, é? Nossa, é fogo e gelo. Fogo e gelo, fogo e gelo. Fogo e gelo? Caraca, GG. É. Vai. Escolhe esse ataque aí, Losh. É, escolhi, mano. Já ataquei. Nossa, tu tá com o Kel, Del. Sim. Só que ele errou o ataque. Ah, é de água, né? Aham. Você tá regenerando? Eu sou gelo também, o rio. Ah, é verdade. Putz, mano. Então aqui eu vou... Aqui eu me lasco, velho. Vai jogar no Vasco. Calma aí, já sei o que eu posso fazer. Ah, eu tô atacando os ataques errados, Crazy. Culpa tua. Misty nele. Vai, Pokémon. Mano, eu vou bufar aqui só pra ver o que acontece, mas eu sei que não vai acontecer nada, mas vai. Vamos, vamos. Beleza, agora é o meu próximo ataque. Pokémon, usa Misty. Nossa, meu Deus do céu. Vai. Parry Race. Pronto. Confiei no meu Pokémon. Era pra eu ter feito isso desde o início. Então eu já vi o Pokémon que mais dá dano. Mano, se pá... O meu vai dar mais dano agora. Ele tá bufado. Fire Spin! Fire Spin. Vai. Você sabia que você ia ter que clicar na tela, né, mano? Eu sei. Ah, tá. Beleza, agora você vai me levar. E... Beleza. Mas o Kelder fez o trabalho dele, mano. Bom, isso. Não fez esse trabalho dele. Eu tô dando um trabalhinho pra você, hein. Ah, ele vai morrer agora. Pra quê? Pra o seu... Sim, ele vai morrer pro Metal Call. Tá bom. Vai. Eu vou atacar primeiro, óbvio, porque eu tô com o meu speed maior. Misty! O quê? O Metal Call eu não tenho nada de dano. Toma! Receba o meu misty. Que misty, mano? Não deu dano. Óbvio que não. Fire Spin! Vamos usar o Fire Spin aí, vai. Você quer... Você quer briga de gigante, né? Que briga de gigante? O que você vai botar aqui? Mano, você colocou um Necrozma, mano. Leva 90, velho. Leva 90. É sim, filho. Nossa, mano. Beleza, toma. Ai, mano. Tipo, o Dark é super efetivo. Beleza. Você não tinha me falado isso, mas o meu... Tem uns negocinhos de cria. Tem uns negocinhos de cria. Você vai morrer agora. Vai, joga o próximo, porque esse daí foi jogar no Vasco. Calma aí, filho. Agora é briga de gigante. Que briga de gigante? Ah, você vai colocar uns Amazenta também? É. Vai, vamos ver então. Cara, acho que esse aqui não vai dar quase nada de dano, mas... Vamos. Ok. Sabia. É. É. Aqui eu acho que eu vou trocar de... Na real, se eu trocar de Pokémon, aí eu vou... Vai me nascar, né? É, então. Porque os Amazenta, ele é forte quanto pro próximo tipo. Você tá usando... Talvez isso dê mais dano. E é longe. E aí, mano? Pra atacar... Já ataquei. Quick Atac, velho. Que fodre. Ah, eu tô testando, né, mano? Tô dando ataque de pouquinho por pouquinho. Quanto de vida você tá? Fala aí, sem meme. Mano. Quanto de vida você tá? Aparece, mano. Aparece lá em cima da minha vida. Não, não aparece não. Mostra a porcentagem, mas o número certo. Não sei. Nossa, esse ataque deu dano? É, deu um pouco... Vai. Deu pra caramba. Então, tira logo meus Amazenta, mano. Eu quero perder ele logo, velho. Mano, eu tô com 70 de vida. Toma! Aê, eu vou te deixar na vida vermelha, mano. Você toma esse bem GG, velho. Boa. Vou conseguir dar mais um ataque. O meu é mais rápido. Ah, sim. Aí. Não tá na vida vermelha, infelizmente. O seu próximo Pokémon vai levar um Metal Claw na cara. Você acha mesmo que eu vou tomar um Metal Claw? Falei que ia tomar, não falei que ia morrer. Usa o Metal Claw aí, velho. Falhou? Usa o Metal Claw aí, Losh. Quem é esse Pokémon? É o Cobalion. Iá. Mel Metal. Putz, agora eu entrei na boqueta, mano. Tá, mas eu vou me bufar, mano. Não tem problema, não. Me bufei. E aí? Vamos ver. Thunder Shock? Você usou Thunder Shock, mano. Mano, o seu Pokémon é do tipo o quê? Mano, ele é do tipo Metal, velho. Toma. Não tem dano. Não vai dar muito dano. Esse é o meu Metal, cara. Mas eu vou te levar, porque eu tô bufado. Tá se bufando? Não sei, mano. Eu só tô... Mano, eu vou me bufar mais uma vez, então, velho. Toma, esse meu ataque é muito topé, velho. Não tirou nada, mano. Eu vou me bufar mais uma vez, cara. Ó. Isso aí, velho. Aí, ataca de novo. Pronto. Tá muito dano esse ataque. Agora, ó o dano que eu vou dar em você. Nada. Nada, velho. Ai, velho. Beleza. Ah, vai se bufando aí que eu bufo também, filho. Não, você vai levar esse meu Pokémon. Você tem que levar. Quanto de vida você tá? Você tá com cento e poucos. Não. Tá com setenta? Duzentos. Ah, para de mentir. Duzentos com quarenta e dois por cento, Lush? Duzentos. Meu Pokémon tinha quinto. Eu não tenho duzentos de vida. Nenhum Pokémon tem quinto de vida. Pois, meu, vai. Tô tabugado. Tá bom, viu? Cê tem quanto de vida? Eu tô com trinta. Tá. E você deve estar com vinte. Porque eu vou te matar agora. Ah, você ficou com... Mano, você ficou com cinco, que eu sei. Não, errou também de novo. Quatro. Por que não dá dano? É, porque se tá usando tá aqui, não dá dano. Já era, falou. Ela, Xizinho. Tem dois Pokémon? Ô, esse daí é bom, Blastéphalon. Blastéphalon é da... Sim, sim, ele é da hora. Mas tô... Caraca! E aí, Lush? É melhor de dois, né? É, mas o... Mano, o vídeo vai dar quarenta minutos. Galera, se o vídeo dá quarenta minutos, é o que é do Lush, velho. Eu que editou. Eu que só editou agora, galera. Para de mentir, mano. É sério. Só batalha tá vinte minutos, Lush. Vamos. Cara, vamos aí? Ah, Mike, eu vou só trocar um Pokémon aqui. Mas vai mais rápido dessa vez, Lush. Pelo amor de Deus, cara. É, Lush. Eu não sei muito o que o Rima vai trocar. Esse Pokémon é muito bom, mano. Mas eu não vou usar ele, não. Vamos, Lush! Calma, Pokémon bom. Diga aí. Ô, 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 galera. Mano, eu acho que vou deixar a batalha pro outro episódio, hein, galera. Não, calma, Crazy. Então vamos, Lush. Calma, calma, calma. Bora daqui a pouquinho. Porque agora você tem que se inscrever no canal do Lush. Não, vai ser. Ô, Lush, ô, Lush. Vamos logo, mano. Vai, um, dois, três e... Pera aí, deixa eu pegar aqui uma pouquinho. Mano, você... Tá, galera. Ganhei, porque o Lush acabou de acertar o Mewtwo. Não, 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 bora, bora, bora. Apareceu no chat, tá ligado? Eu não acertei nada. Eu vou ganhar com você com o Mewtwo roubado, pode ser? Não, 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 não. Você roubou o Mewtwo. Todo mundo viu que você roubou o Mewtwo. Todo mundo viu, tá ali no chat. Você quer vir com essas gracinhas aí, Lush? Você vai perder. Mesmo roubando o Mewtwo, você vai perder, cara. Mano, Hash Run. Já joguei um Pokémon tipo dragão, mano. É só você acabar com ele. Mas você não vai saber acabar com ele, mano. Eu tenho certeza. Vai. Vamos ver. Não tá dando dano, crazada. Se você perder com o Pokémon tipo fada. Um tipo dragão, Lush. Eu vou falar que você é muito noob, velho. Mano, é sério. Eu vou falar que você é muito noob, velho. Ah, eu erraba, mano. Como assim? Meu Pokémon não tá dando dano, velho. Você vai perder pro... Mano, você tá com o Pokémon tipo fada. E vai perder pro Pokémon dragão. Mas eu não tenho ataque de fada. Eu não tenho ataque de fada. Meu Deus, Lush. Lush. Se eu usar a Macenta, infelizmente vai jogar no Vasco, cara. Mano, só tem a Metal Clow, velho. Falou... Falou... Tá bom. Menos um. E aí? Fica com meu Necrozma aí, filho. Mano, você vai tomar um pau, velho. Dá um cor aí no meu Necrozma. Sério que você usou esse ataque? Ah, não tem outro ataque. Tem outro ataque. Ei, não vale nada esse Dragon Peel. Por quê? Porque é muito roubado. Não, mas eu nem tô usando ele. Ah, porra aí. Você tá louco? Ó, agora eu usei. Mas não vai dar nada de dano. Vai dar nada de dano. Não. Eu não. Vai, Necrozma! Lush, tu vai perder, mano. Lush, tu... Tu vai muito perder, Lush. É isso mesmo. Eu tô usando Fire Fang, mano. Você vai perder pra um cara que tá usando Fire Fang, mano. Ou ele todo... Nossa, esse daqui era o que mais dá dano. Já era. Lushzinho do céu. Você é muito... Ah, não tem problema não, cara. Se o Pokémon tá com 2 de vida, É só colocar qualquer Pokémon aqui, ó. Vou colocar um Pokémon que tá sem vida, mano. Esse meu Pokémon tá sem vida. E eu vou ainda dar um sword dance ainda. É pra brincar, velho. Esse Pokémon tá com 2 de vida. Vou me bufar, mano. Vamos aí. Tá. Se bufa. Se buta! Que eu vou mandar um Night Squirtle Pro meu Pokémon te dar uma paulada. Vai, usa, usa. É, usa. Quem gostou, se inscreve no canal. Tô muito da baseada aqui no canal do Crazy. Vai, 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 vai. Vai de boa noite pro Metal Clown. Vai de boa noite pro Metal Clown. Ah, mas eu vou acabar com essa brincadeira, tá bom? Vamos que vamos aqui. Joga esse Mewtwo que você roubou aí. Que roubado, mano. Que roubado, filho. Vai, vai. Vou atacar logo um Recover. Por que você vai jogar Recover com 100% de vida? É, pra ter 200. Meu Deus. Cê é muito noob. Cê é muito noob. Recover é pra você regenerar a sua vida. Sei, mano. Cê vai tomar. Tomou. Cê foi de boa noite. Cê não vai conseguir me atacar, mano. Mano, que Pikachu bosta, velho. Não tem nenhum ataque psíquico. Mas ele é o Pikachu. Ele é o Mewtwo, cara. Que Pikachu bosta. Não tem um ataque psíquico, cara. Agora cê morreu, Loche. Falou. Ah, nem, velho. Porque eu... Pô. Crazy. Por que você não sabe treinar, mano? É, porque eu peguei e você ficou me setando coisa aí. Tá vendo, gente? Para de mentir, mano. Mano, ó, ó. Mano, você veio com zero a hora, mano. Você vai tomar uma só, velho. O meu Cobalion vai acabar com a sua equipe toda, velho. Não, agora aqui eu já não acabo não, se pá. Mas não tem problema, né? Oi? Silence! Vai, vamos ver se você vai saber. Vai. Fire Spin. E você errou. Nossa, gente. Tá ficando chato esse vídeo. A galera só assistiu até os cinco minutos e vazou, tá ligado? Aleluia! Acertou ataque de fogo. Ataque de fogo é a fraqueza do meu Pokémon, velho. Ah, graças a Deus, mano. Graças a Deus, glória, glória. Amém! Senhor Cristo é dentro. Leva. Meu Deus, mano. Que Pokémon enjoado, crazy. Não me chamar mais para esses vídeos, tá? Amém, amém. Levo ele. Bom, é que eu já testei todos os meus outros Pokémon, mas eu vou de Genesect. Caraca, a gente já tá uma hora de vídeo aí, maninho. Mas óbvio que tá uma hora de vídeo. Você enrolou pra bosta. Não, você também é a sua internet, tá? Vai, vai. E aí? Agora. Os poderes de Hirschman. Venha! Arceus! Mentira. Blacéfalon? Blacéfalon. Ah, eu não sei se esse ataque vai dar dano na Blacéfalon. Vamos ver. Vai ser esse aqui. É, a Blacéfalon é muito forte, velho. Eu sabia que não ia dar dano. Não, a Blacéfalon é forte. Ah, eu vou destruir você agora e vai ter uma terceira, vai ter duas horas de vídeo. Você vai gastar duas horas. Você quer que a sua Blacéfalon morre agora? Eita, pega. Que é isso, Zingard, velho? Toma. Toma, morrinho. Vai. Deu com eu, com eu. Quase deu pra você, Losh. Mano, eu vou te o toque. Só voltou sem matar três Pokémon meus, mano. Quase deu. Vem cá, vem cá. Olha pra mim. Eu nem usei. Eu nem usei. Eu nem usei o meu Zamazenta, mano. Losh. Tá bem, mano. Eu nem usei. Eu nem usei o meu Raikos. Falou, mano. Eu vou embora, Losh. Fica aí, tá ligado? Porque, infelizmente, você virou o meu pato do Lucky Pixelmon. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado? E aí, tá ligado?